O senhor pode dizer então que é um meio de sustento altamente rentável para quem quer iniciar? Não, o índio gigante, você saber trabalhar e começar certo, ele é uma ave que vai te dar um retorno bacana. Eu aconselho sempre, estude, procura saber, ter conhecimento para não se decepcionar. Depois que conheceu, começou a trabalhar, ele vai te dar um retornozinho. Você vai começar devagarinho, depois o que vai fazer você ter retorno é a sua produção, as aves que você produz, a sua constância. Porque o que manda aqui é os bichos que eu mostrar a minha produção. Todo ano se eu mostro a produção, eu vou ganhar respeito que eu sou um bom criador. Isso aí vai agregando valor também. Então isso ajuda. Quando eu comprei, eu cometi um erro assim, que eu comprava uma ave aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, outra ali, eu fui comprando. Eu investi muito dinheiro, não virou nada. E outra coisa, não porque eu comprei ave ruim, ou ave que não, é porque eu peguei várias geléticas e misturei, não deu certo. Ah, entendi. E eu comprava sempre a ave melhor, a ave que me agradava, a ave que para mim era boa. Agradeava nos seus olhos? Meus olhos eu trazia. Aí eu fui e coloquei, não virou nada. A partir da hora que a gente vai ganhando conhecimento, vai estudando, vai procurando saber como é que faz e como é que... E outra coisa, eu trabalho três linhagens. Eu preciso de ter três linhagens dentro do meu... Porque eu preciso dar um choque de heterose nas três linhagens. E hoje eu preciso de colocar uma quarta para me corrigir um defeito. Só um defeito meu eu preciso de colocar. Porque senão você fica parado, você vai começar a regredir. Então tem uma ciência, tem um reconhecimento, um conhecimento para as coisas dar certo.